Olha, viemos para esta cidade porque... Oruro? Gracias, gracias! Já nos vimos, já nos vimos! Então viemos para Oruro, como vocês sabem, que era para ir para Uyuni. É, estava bloqueada a passagem. Porque lá desde o deserto de Atacama estava bloqueada e não podíamos ir mesmo. Mas chegando aqui em Oruro... A bagunça da Bolívia. Mas chegando aqui em Oruro, o Uyuni continua bloqueado. Ninguém pode ir para lá. Nenhum autocarro vai para lá. E quem está indo por meios de tu, está ficando a pé lá no meio. É. Tem que pagar outro preço. Tem que pagar outra viagem. Combinar lá com o pessoal que é para arrumar um jeito de sair. Nós conhecemos aqui um pessoal que é do Brasil e ficaram lá, ficaram entalados lá. É. Disseram que não saiu muito caro, mas ir para o Uyuni é caro. Não ficou caro para eles, mas eu aposto que ficou caro, sim senhora. O mochileiro ficava caríssimo. Nós ficamos quatro dias no deserto em São Pedro de Atacama. Eu fiquei com a roupa toda suja. E olha como é que eu estou aqui. Acho que estás a precisar de uma saia de Tchola. Está a chover. Isso aqui deve estar o quê? Uns 5 graus. Está a chover granizo. Estava a chover granizo ainda há bocado. Deve estar uns 5 graus. Eu estou a rapar um frio do caralho. E não encontro nenhuma loja para comprar uns pantalones e calças. Como ninguém vende nada, vende passagem para o Uyuni, porque está bloqueado, está tudo mesmo fechado. Nós compramos uma passagem de 8 horas por 4 euros e vamos para o Sucre. Vamos esperar ali um pouco para ver se abre o Uyuni outra vez e a gente possa visitar. E já estamos a viajar há três dias. Essa vai ser a terceira noite a dormir em autocarros, viajando, como vocês viram. E precisamos descansar um pouco para ver que não está fácil. Então até o Sucre. Então, quantos são? Enrique, quero ir a ver o inferno na tormenta, porfa! Estamos aqui no Terminal de Oruro e tem um Cinebus. 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 Apesar de que chove dentro do Terminal em todo o lado. É horrível, dentro das lojas. De como o nosso autocar só sai às 10 da noite, agora são 4 da tarde. Vamos ao Cine, porque aqui é tudo muito barato. É muito barato. Enrique, este é o meu trabalho de montaguer, agora sabe. Vamos passar o tempo. Olha, aqui tem escada rola. Vamos às compras. E vamos às massagens também. Ai, vamos às massagens. Pode falar. Temos a tarde cheia. Eu nem sei se vai dar tempo para tanta coisa. Ai, temos de comer o polho ao brosso tarde. É um clássico. É um clássico da Bolívia. Olha, aí está o cinema. Cinebus. Segunda refeição do dia. Pollo brosso. Tinha saudades, não é? Sim, é um clássico. Da última vez que estivemos cá, nós só comíamos isto. A gente não conhecia muito. A gente experimentou umas outras coisas feitas com farinha de milho. Não era só isso. É porque era o mais barato. O que a gente não conhecia, mas... Vamos encarar a comida de outra parte. Sim. E a gente estava encaradinhos de medo de ficar com a intoxicação alimentar. Ficamos. Eu fiquei. E a Ana ficou. Porque tínhamos poucos dias para viajar. E íamos chegar até o Peru. Então, a gente não arriscou muito. Mas agora... Pollo brosso. Ainda aqui na estação, porque eu estou cá, só saio às 10. O Henrique caminha para os 3 dias sem banho. Mas fazer massagem é que ele não deixa de fazer, não, não é Henrique? 13 centimos. 13 centimos. A massagem custa um boliviano. 13 centimos. Ai Henrique. E o que fala para mais um boi? Ah! Tô, Ana. Tô, Ana, estás a sofrer? Tô. Ai, eu acho que eu precisava de uma tailandesa acima de mim. Olha, vocês conseguem ouvir a gritaria aqui? É porque... O IUNI já sale. É porque foi levantado o bloqueio ao IUNI e já estão a sair agora autocarros, ónibus. Então, para lhes explicar, como vocês podem ver, há muitas, muitas companhias a operar dentro das associações de ónibus, de autocarros na Bolívia. E é como uma feira. Vocês chegam e é suposto que vocês negociarem. Comparem os preços em diferentes companhias. Procurem sempre pedir desconto. Olha, se vocês estão a comprar mais do que uma passagem, usem isso a vosso favor. E mesmo que não estejam, peçam sempre desconto e vejam sempre se é possível eles baixarem o preço. E há sempre quem venda mais barato. Claro, é preciso ver que há companhias que não são muito confiáveis. Mas aí, olhem, consultem o Lonely Planet. Mas essas também vão ser sempre mais caras, as melhores, não é? Nossa! Oh, pá, que lindo. Adoro ver cães felizes. E eles me fazem mal. Chegamos à SUC. São oito da manhã. O nosso autocarro chegou na estação... Ah, que horas, Ana? Seis e meia, seis e vinte. Sim. Ficamos lá um pouco, tomamos o pequeno almoço. Fizemos uma reserva no hostel aqui no centro. Viemos de autocarro, público. Já estamos aqui no centro. Na micro. Na micro. E agora, depois de três dias, vamos tomar um banho e descansar um pouco, não é? Três dias. Este foi o nosso recorde. Três noites consecutivas a dormir em autocarros, em ônibus e três dias sem banho. Que nojeira. Que nojeira. Que noje. Foi o recorde pessoal. Tá bem. Mas agora vamos arreglar isto. Por roupa para lavar. Eu acho que esta vez não vai ser lavada à mão. Eu não tenho mais nada para mexer. Você precisa de uma lavagem séria. Então até já. E daqui a pouco, bora conhecer SUC. E daqui a pouco. Obrigado.